Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Eclesiastes capítulo 2 retrata a busca de Salomão pela felicidade. Ele buscou a felicidade na bebida e não a encontrou. Buscou-a na riqueza e foi um homem muito rico, mas não encontrou a felicidade na riqueza. Buscou a felicidade nas aventuras sexuais e ele teve muitas experiências, mas também não encontrou a felicidade ali. Então busca a felicidade na fama e no sucesso e tornou-se um homem muito famoso e conhecido, mas também ali não encontrou a felicidade. Quando ele conclui, este livro ele diz, a suma de tudo é tema a Deus. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus e no temor do Senhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto